Penta campeão mundial em 2002, Gilberto Silva está quase pronto para voltar aos gramados. Quase pronto, né? Mas enquanto não acerta com nenhum clube, o volante organizou um joguinho, uma pelada, para ajudar os mais carentes da sua cidade natal. Ele já disputou três Copas do Mundo, mas não veste a camisa de um clube há mais de um ano. Mas isso não é problema. Gilberto Silva está com uma ideia fixa. Para mim o foco é recuperar realmente, mas eu estou na reta final, graças a Deus. O meio campista está na reta final da recuperação de um problema no joelho direito. Foram três processos de cirurgia que eu tive que passar no joelho. Ele põe isso, minha condição foi a zero realmente, né? Sem poder jogar futebol, ele aproveitou para fazer outras coisas. Aproveitando para estudar, fazer alguns cursos fora da área de futebol, dando palestra. A vida não para. Mesmo com vários projetos, Gilberto Silva encontra tempo para dar uma chegadinha à Lagoa da Prata, que fica a 217 quilômetros de Belo Horizonte. Gilberto nasceu na cidade e sempre que pode, vem visitar os parentes e os amigos. Gilberto fica à vontade na terra natal. Não tem onde nem a negra salgada, entendeu? Esse venceu na carreira. No Arsenal, conquistou o campeonato inglês. Pelo Atlético Mineiro, faturou a Libertadores. Gilberto Silva ainda vestiu a camisa da seleção por nove anos e foi campeão mundial em 2002. Desta vez, a visita à Lagoa da Prata foi ainda mais especial. Gilberto organizou um jogo beneficente na cidade pela segunda vez. E convido também meus amigos, né, de infância, amigos da bola, que a gente chama aqui, os amigos da bola, né? Casa cheia! Para ver Gilberto Silva em campo outra vez. Quem foi ao estádio contribuiu com dois quilos de alimento. Os donativos arrecadados passaram de 10 toneladas. A partida contou com vários convidados. Fundamental participar de uma festa linda como essa. Agradeço o convite do Gilberto. É um exemplo como atleta, mas mostra que é um exemplo como homem. O público se entusiasmou com a chegada do cantor Eduardo Costa. É um prazer enorme estar aqui nesse futebol maravilhoso do meu amigo Gilberto. Eu amo o Lagoa da Prata, né? Amo o Gilberto Silva e acho que esse futebol é um futebol que a gente tem que fazer várias vezes para poder ajudar o povo da região que precisa, né? O pai de Gilberto, seu nízio, atuou na defesa ao lado do filho. Você enganava, só o Gilberto joga bem, eu não. Solidariedade e uma partida de muitos gols. Gilberto Silva fechou o ano com alegria e confiança. E só tem um pedido para 2015. Ficar livre das contusões.